Boa tarde, boa tarde meu povo Estamos chegando aqui na casa de Dona Maria Aparecida Já estão quebrando aqui as peras para fazer a calçada, né? Bora papai, bora papai O bigode está sarquejando Vai Bora ali, bora ali Essa parede aí está torta Vai daqui a outra Olha neguinho Ô Zé Oi Por que que neguinho não foi ontem, hein? Está doente Doente não, você estava com medo Com medo de quê? Neguinho não foi não para cá de Céu Cid não, com medo ontem Foi não Coxa de novo Olha, pega o pau O bigode fica só olhando, bicho Fica não Eu afiré a minha pajada e levei o meu para lá O meu Mas chama mais, senão não vai não Está na boca, bigode Não fala isso assim com o bigode não, Zé O bigode é mais velho que você, Zé Respeita o bigode É isso aí, pessoal Já está começando a ir madeirar de volta Tem algumas madeiras ruins aqui Foi trocada Pegou mais quantos sacos de cimento lá, Zé? Dez, vem Vinha deixar ainda não Não vinha deixar ainda não Vai tirar essa... Pessoal Eu vou substituir essa janela da frente Vou tirar ela que está muito feia Para que a frente fique mais, né? Mais bonita, né? Essa porta da frente também Eu vou tirar ela também Está meio sofrida Vou colocar outra porta aí na frente Certo? Já... É show, papai Amanhã se der o cilhinho já está coberto, né, Zé? Vai, a força aí já está Está quase pronta para puxar a alvenaria Vai fazer aqui também O muro E vai cobrir aqui Essa parte aqui, ó E essa porta aqui Eu vou tirar essa porta aqui Para virar ela, né? Virar ela para ela abrir para fora Para ficar com mais espalho na cozinha Então ela vai abrir para cá, ó Para a lateral do muro Certo? Certo, certinho Rebocar todinha a casa Deixar ela bonita Para a dona Maria aparecer Junto com os filhos, né? E o marido e o esposo Tem um lugar mais A gente vai colocar Fazer uma laje aqui No quarto aqui Por quê? Porque ali não tem como no banheiro A laje vai ser aonde, Zé? Aqui, nesse quarto aqui No meio, né? É porque aqui está um espaço mais alto, né? Dá para colocar a caixa de mil litros, Paz É porque fica muito baixo o agero ali Que o banheiro, eles fizeram o banheiro Na última parede da casa, né? Então, como fica o telhado baixo E não tem como colocar a caixa d'água Então, a gente vai colocar Bater uma laje Bater uma laje aqui, ó O mestre de obra aqui que projetou Bater uma laje aqui, ó E outra Vai ser coberta de gesso Vai ter o forro de gesso A mulher de São Paulo Viu os vídeos aí Viu alguns comentários E pediu para Para colocar gesso na casa Certo? Então O reboco vai ser só a altura de gesso Para não gastar muito material E vai ficar show de bola Show de bola, show de bola Cuida o bigode É só o ouro, papai É só o ouro Cadê Bastião, hein? Cadê Bastião, meu povo? O Bastião foi buscar água pra nós Aqui, vamos Deixar uma janelinha aqui, ó Deixar essa janelinha aqui Para entrar vento na Circulação no banheiro, né? Cadê Bastião? Cadê Bastião? Foi buscar água, Zé O Bastião é desenrolado O Bastião é desenrolado Oi, Lê Neguinho Como é, vai sair ou não vai sair Esse negócio? Mas eu pensei que ela vai estar com o outro Virgem Maria Não diga um negócio desse não Que o papai dele fica tão triste Pô, eu ouvi você também Que quem? Está com o outro Oxe, já? Já Ah, Maria É assim, não é assim Não tem o nosso para levar a gaia Eita, meu Deus do céu Quem foi que dissaturou isso aí? Foi? Ixi, Maria, é complicado Tá não, pô 14, é 14 Invista, invista Investo em mim Aposto a tudo em mim Oi, Bastião Cadê tu, homem? Oi, homem Eita, Bastião Trabalhador danado, hein? Como é que está? Tá bom, aí é a coisa Tá bom, né? Não, não é mesmo Hã? Tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom Tá, tá terminando de cavar? Tá com o rosto todo melado de terra? É Hein? Só alegria, hein? É só Eu e o meu já aqui Tu e o teu gênero estão cavando aí? Não, não Tem um metro e vinte Um metro e vinte Ah, danado É isso aí, é isso aí Tá, não E é? Divo e tal Ah E as coisas? Tá feliz? Tô Com a obra? Tô Tá feliz com a conquista, né? Vai conquistar a casinha novinha, prontinha Bonitinha, organizada, né? Apareceu isso para cuidar da comida dos meninos É Graças a Deus Deixa eu fazer uma pergunta a você Diga Tem vontade de arreitar esses dentes? Tenho Tem? Tenho Tem mesmo? Tenho Arrancar esses dentes que não prestam Hã? Tem ou não tem? Hã? Tem Após eu vou organizar Eu não vou dizer a você o dia e nem a data Mas eu vou organizar, certo? Para a gente arreitar esses dentes Para ficar bonito Quer? Quero Hã? Quero É, então vamos fazer Vamos arreitar, vamos arreitar É show, papai Hã? Eita, Zé Cadê o neguinho? Cadê o neguinho no churrasco, Zé? Neguinho deu para trás, viu? Tem, tem, tem Neguinho que não foi possível Com medo da Poxa, então Ô, meu Deus do céu Neguinho Você está mais de um papai, neguinho Não tem medo não, bebê Hã? Rapaz, Zé, baixinho Vamos desenrolar essa parada, viu? Tá bom Vamos desenrolar Com fé em Deus Vamos desenrolar esses negócios Esses dentes aí Tá bom Vê se nós gostarmos da parceria aí Hã? 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 Vê se nós gostarmos da parceria aí